Olá pessoal, vindo mostrar para vocês que eu vou estar multiplicando 500 ml de cloro, esse cloro aqui é industrial, né? Aqui eu tenho 500 ml de base, mostrando para vocês aí a base também que eu fiz, né? Como você pode estar utilizando ela para mil e umas coisas que você queira fazer aí, se você souber fazer, tá? Se não souber, é só assistir esse vídeo e seguir o passo a passo. Aqui eu tenho 1 litro de água, aqui eu tenho essência, inverno azul, negócio assim que eu comprei também na chupi, muito boa, super cheirosa e eu vou estar utilizando uma colher de sal, que está aqui e esse restinho aqui que acabou, o meu bicarbonato, né? Eu vou estar utilizando ele para a gente finalizar ele aqui, tem que comprar mais. Então, vamos passar aí para a nossa etapa aí de estar colocando tudo ali na minha bacia, bora fazer essa multiplicação deste cloro, fazendo um, potencializando ele, porque é um cloro muito bom, nós vamos estar potencializando esse cloro, que vai transformar em uma água sanitária potente, ok? Bora! E aí, pessoal, vamos colocar aqui na minha bacia, um litro de água. Vamos pegar uma colher aqui. Aqui eu vou estar colocando uma colher de sopa de sal. Vamos ver o tanto que dá aqui do bicarbonato. Uma colher dessa aqui de pau, de bicarbonato, mais um pouquinho. Acabou. Aí nós vamos misturar aqui bem. E já adicionando o nosso cloro. Nós vamos fazer uma multiplicação desse cloro para a água sanitária perfumada, porque eu vou estar utilizando a essência. Então, bem forte, bem forte. Muito eficaz também. Então, agora, coloquei os 500ml do cloro, já dissolveu os outros aqui, e aos poucos nós vamos colocando a base aqui. Vai dar uma esbranquiçada aqui, por causa da base. Não tem problema. A questão do cloro também está clareando mais ainda. Ela vai ficar meio esbranquiçada. Posso acer que depois ela volta à cor normal e fique transparente. Então, vamos colocando aqui aos poucos. Já está ficando em uma outra cor, mais transparente. Então, deu certo. Olha só. Vamos dizer que nós temos, né, marco sanitário em gel aqui. Não tão gel. Mas ficou numa consistência muito boa aqui. Então, é isso aí, pessoal. Um litro de água, uma colher de sopa de sal, uma e um pouquinho de bicarbonato e 500ml de cloro. Se você não tiver cloro, você pode estar usando uma água sanitária mais potente aí. Tá bom? 500ml. Então, vamos colocar aqui a nossa essência. Vou medir aqui na colher mesmo. Ó, uma colher de sopa. Duas. Três. Então, eu quero bem cheirosa. Então, foram três. Você pode usar a essência da sua preferência. Se você não comprar na Shopee, pode comprar no mercado que vende. Aí, com a essência, ela já saiu daquele jeito viscoso que tava e ficou mais ralinha. Ó, que a essência, ela faz raliar. Entendeu? Mas, eu quero assim. Fica melhor na hora de jogar no azulejo do banheiro, né, pra deixar de molho. Fica melhor pra mim. Mas, se caso você quiser que ela engrossa, é só colocar um pouco mais aí de base. Vou fazer um teste aqui pra ver se com o sal dá pra ela ficar uma consistência mais grossinha. Vamos ver aqui. Aí, mostrando aqui pra vocês, pessoal. Vou fazer o teste aqui pra ver se ela vai pegar consistência pra gente não estragar, né, o nosso produto. Ó, uma colherzinha pequena. Vamos ver aqui. Como é que fica, se engrossa, se não engrossa. Como aqui eu coloquei uma colherzinha a mais, ó, pode ver que raliou mais ainda. Aí, nós vamos pegar um outro recipiente aqui, ó. Aí, a gente vai vendo, ó. Engrossou. Mas, aí, eu não vou tá colocando muito, não. Então, pode ver que já um grosso mais um pouquinho. Então, tá bom. Então, dá pra você ir fazendo separadamente se você quiser um pouco mais grosso. Ok? Então, essa foi a nossa receitinha aqui. Simples, fácil. Com poucos ingredientes. você fez uma multiplicação com 500ml de cloro. Uma água sanitária potencializada aqui, pessoal. Pra limpeza do seu azulejo do banheiro, do seu piso da cozinha. Ficar tudo bem limpinho e perfumado. Então, tá limpo. Aí, pessoal. Ó. Esse essa garrafa aqui é de 3 litros. Então, olha o tanto que me rendeu. Dá pra mim usar bastante. Né? Se eu quiser fazer uma quantidade maior, é só colocar um litro, né? De cloro. E se você, pessoal, não quiser que ele fique assim líquido, por causa da essência que eu coloquei, ele ficou assim, mas líquido, você não coloca a essência. Que aí, o que que acontece? Você pode tá deixando ele mais grossinho. Ok? Como se fosse um cloro em gel. Mas como eu gosto de deixar um perfume, e até mesmo em questão do cloro ser um cloro forte, o cheiro é forte, eu coloquei, mas fica a gosto de cada um. Eu gosto de fazer assim e vim mostrar pra vocês em questão da base. Né? Que a base potencializou também o bicarbonato e o sal. Então, nós temos um produto aqui bem forte aqui, né? E eficaz também na limpeza em geral. Ok? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado entendido. Siga o passo a passo aí no vídeo. Se inscreva, compartilha, deixa o seu like que é importante e o seu comentário. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui!